Rádio Clube Português, 4h26 da manhã. Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974. Aqui no posto do comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que viemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para que apelamos para o bom senso dos comandos para forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto para além dos necessários só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que elitariam e criariam diversões entre portugueses, o que há de evitar a todo custo. Não obstante, apareça a expressão.